Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as novidades e recebidos da Beauty Fair, então vem comigo! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao meu canal, eu sou a Samira Dondolados da Samy e hoje é dia de mostrar aqui todas as novidades e os recebidos da Beauty Fair do ano de 2023. Para quem não sabe, a Beauty Fair é a maior feira de beleza da América Latina que acontece em São Paulo e esse ano eu fui novamente, é a quarta vez que eu vou para a Beauty Fair. Eu vou mostrar aqui para vocês todas as marcas que eu visitei o stand e todos os lançamentos e novidades e o press kit que eu recebi de cada marca. Começando aqui com uma marca de cabelo que foi o primeiro stand que eu visitei e é a marca Apice. A Apice é uma marca de cabelo voltada para cabelos com curvaturas, ondulados, cacheados, crespos, cabelos lisos também e todos os produtos da Apice são produtos liberados e veganos. E na Apice eles apresentaram a nova máscara que é uma máscara para controlar o pH do cabelo, então essa era a novidade da Apice, o lançamento da Apice lá na Beauty Fair. E no press kit que eles me enviaram veio essa máscara aqui que é da linha Cachos, é uma máscara com 500g. Gente, peraí, não é uma máscara não, eu estava falando que é uma máscara por conta da embalagem aqui do pote, mas na verdade é um ativador e modelador antifreeze. Eu fui perceber isso agora, que eu comecei a ler, eu falei, ué, está escrito modelador, será que está falando da linha inteira? Não, é um ativador e modelador, gente, já vem nesse pote de 500g, vem muito produto, eu amei o atendimento lá da Apice, teve uma explicação mesmo dos produtos, então quem tinha agendamento ia lá, conversava, então eu gostei muito da Apice. Além desse ativador e modelador, veio também um pente garfo, pente garfo é ótimo para ajudar a soltar a raiz do cabelo, e veio também um caderno super fofo da Apice, eu amei, eu amo esses itens de papelaria. Vieram também alguns sachês aqui da mesma linha Cachos, ativador e modelador, veio um sachê também de gelatina, e de uma outra linha que é a Biocomplex, uma máscara reconstrutora. Então, muito obrigada Apice, eu amei o press kit. Depois de visitar a Apice, eu já fui direto, assim, num dos estandes mais esperados da Beauty Fair, que é o estande da Melu e da Ruby Rose. Primeiro eu fui no estande da Melu, o kit está aqui nessa sacolinha super fofa da Melu, pra quem não sabe, Melu é uma marca, né, que é do grupo Ruby Rose, mas traz essa vibe mais criativa, mais teen, é uma marca super fofa. E no press kit veio uma necessaire, e o que tinha de lançamento lá na feira, tinha vários lançamentos, na verdade, mas o que eu fiquei mais surpresa, que eu queria muito testar, é essa duplinha de sabonete líquido e também de esfoliante facial. O que veio no meu kit é o de Tutti Frutti, mas tem também o de Umba, eu confesso que o sabonete facial eu já usei, tem um cheirinho mesmo bem adocicado, eu gostei bastante de usar o sabonete. O esfoliante facial eu não usei ainda, estou super curiosa pra testar no meu rosto. E, ó, essa necessaire super fofa da Melu, gente, é uma necessaire de plástico bem reforçada. Veio também um lançamento de maquiagem, que é esse lançamento aqui, é um batom e blush. Então vem aqui na mesma embalagem, pode ser usado, é um produto dois em um batom e blush, com ácido hialurônico. É a cor que veio, eu não sei qual é essa cor, se é CM11 Circo, é isso? Deve ser, parece que é algo bem... é um marronzinho. Vamos ver que cor que é. Ah, é bem marrom mesmo, ó. Ai, pensei até que fosse mais claro. Nossa, gente, lembra chocolate. Além desse batom dois em um, veio também um outro... um outro batom, na verdade, é um gloss, um gloss labial. Nossa, gente, é super cheiroso. Super cheiro de chiclete. Esse gloss aqui também diz que tem vitamina E, e é nessa tonalidade mais amarronzada também, mas acho que ele é mais clarinho. Ah, não, é bem mais clarinho. É uma tonalidade mais rosinha, na verdade. Gente, eu vou passar tudo aqui na minha mão. Tiveram vários gloss, essa tonalidade é amarronzada e eu vi que estava bem em alta. Ah, e além disso, tem mais um produto aqui, gente, que é a água micelar da Melu. Eu achei super fofa essa embalagem, é uma embalagem compacta. Então vamos testar depois aqui todos os produtinhos da Melu. Coloca aqui nos comentários já se você conhece, se você usa os produtos Melu. E depois que eu visitei o estande da Melu, eu já fui direto na Ruby Rose. A Ruby Rose presenteou a gente com essa sacolinha, com essa bolsa pink super criativa e chamativa. Eu amei. É um pink bem, bem forte mesmo. E é uma bolsa bem reforçada. Eu acho que dá super pra usar no dia a dia. No press kit da Ruby Rose, pra mim veio essa linha aqui, que é a Ruby Skin. Então eu sei que cada press kit veio uma necessária diferente com alguns produtos. Na minha veio essa daqui, que é da linha Skin. E vieram vários produtinhos aqui. Um é essa loção tônica da linha Acnover para pele acneica. Eu não lembro se essa daqui, se esse produto é um lançamento ou não, mas eu sei que eu nunca usei. Então veio essa loção tônica. Veio também um outro produto, que é a argila rosa. É um serum facial de argila rosa da Oceane. Esse produtinho aqui eu sei que já existia há algum tempo. Tem um cheirinho muito bom, gente. Esse de argila rosa. Esse serum eu tenho certeza que eu vou usar bastante. Veio também um cleansing oil. Gente, muito chique. Eu nunca usei o cleansing oil na minha pele. Então é para retirar a maquiagem diretamente. A gente passa no rosto, mesmo sem aplicar água. E depois já retira a maquiagem. Eu vou testar também. E o outro produtinho de cuidados com a pele é um hidratante. Aqui diz que é um hidratante firmador. Então veio aqui nessa caixinha. E é o hidratante firmador da Ruby Rose. Eu amo produtinhos para pele. Então eu gostei muito de ter recebido esse kit também de cuidados com a pele. O outro stand que eu fui foi o stand da ProArt. Na verdade agora a ProArt faz parte do grupo Kiss New York. O stand então tinha Kiss New York, ProArt e também Ruby Kisses. Então tem tanto acessórios para cabelo, maquiagem, produtos para pele. Aí veio a sacolinha aqui da ProArt. Mas tem produtos variados aqui no press kit. Começando com essa escova da ProArt. É escova marble. A estrutura dela, a cor, parece algo mais marmorizado. Achei bem bonita essa embalagem. Vieram também chuchinhas, chuchinhas de cabelo. Gente, muito prático. Eu uso muito. Então essa daqui é um pouquinho mais achatada. A forma dela, o formato. E essa outra, esse outro kit que vem 20, vieram algumas pretas, outras marrons. E é nesse formato mais arredondado. Isso foi o que veio de cabelo. De unha, que é clássico daqui do New York. Vieram dois kitzinhos de unhas postiças. Uma da linha bailarina. E outra é quadrada e com a cor preta. Além dessa, desses dois itens aqui, pra unha, lá no stand, antes da gente receber o press kit, a gente podia escolher um glitter. Também que é pra passar na unha. Então o meu veio esse daqui na cor rosa. Cílios postiços. Veio um par aqui de cílios postiços da Kiss New York. E veio também uma cola de cílios. Eu preciso aprender ainda. Colocar esses cílios e aplicar a cola. Mas já veio aqui completo, os cílios e a cola de cílios. E de maquiagem, vieram dois batons da linha Ruby Kisses. Que são esses dois batons aqui. Um num tom mais vermelho e outro mais amarronzado. Vou passar aqui na minha mão. Ó, esse vermelho é um vermelho mais vivo. Achei bem bonito. E o outro aqui na cor marrom. E além disso, vieram três lápis. São três lápis pra boca, né? Pra gente fazer o contorno. E veio um na cor marrom mais escuro. Outro no marrom um pouco mais claro. E veio um vermelho. Então vieram três cores clássicas. Eu acho que é super versátil pra gente... É usar com diversas... Com diversos batons também. Nossa, ele é bem pigmentado. Já passei aqui. Gente, pigmenta bem. Nossa, eu tô fazendo uma baguncinha aqui. Mas é pra mostrar pra vocês. Eu amei esse press kit da Kiss New York. Então muito obrigada. Próximo stand que eu visitei. Estava fazendo muito sucesso na Beauty Fair. É o stand da Dalla. A Dalla está com o lançamento. Que é o lançamento da linha Ursinhos Carinhosos. E o nosso press kit veio nessa bolsinha super fofa. Alguns eram rosas. Outros amarelos. O meu veio aqui na cor amarela. Eu amei essa bolsa. E no nosso press kit veio uma água micelar. E veio também um blush. É um blush líquido. Eu já tentei abrir esse blush, gente. Eu não consegui. Tá um pouquinho travado aqui pra abrir. Mas assim que eu testar, eu mostro aqui pra vocês. E as máscaras da linha Ursinhos Carinhosos. Eu comprei lá na feira. Eu comprei as três máscaras. Inclusive eu já postei um teste de uma das máscaras aqui nos shorts e também nas outras redes sociais. Se você não me acompanha, já vai lá e me siga. Arroba Samira Shedid. Que tem coisas que eu acabo mostrando por lá primeiro. O próximo stand que eu visitei foi o stand da Visela. Então aqui na Dalla tinha o Ursinho. Que era os Ursinhos Carinhosos. E próximo já tinha a Visela. Que é representado pelo Panda. Então tinha o Panda lá também andando pela feira. E a Visela é uma marca super fofa, vegana, cruelty free. Que não tem parabéns nos produtos. E no press kit da Visela veio esse batom que é da linha Dog Lovers. A Visela tem esse posicionamento também na defesa dos animais. Eles fazem campanhas também em relação a isso. E veio esse gloss. É um gloss marrom. Gente, eu falei que está na vibe, essa vibe amarronzada, né? Os produtos. Eu percebi que gloss e batom na sonalidade de marrom estava bem alta. Veio também esse primer, que é um primer para olhos. Então antes da gente passar a sombra, aplica esse primer na pálpebra. E vieram também três esmaltes da Visela. A Visela também estava com o lançamento junto com a Zaxi. Que é aquela marca de sandálias. Então essa daqui não é do lançamento, mas tinha vários lançamentos de esmalte da Visela. Depois eu fui no stand da Zanf. A Zanf tinha o lançamento de uma linha que é encantados, ou super mundo encantado, algo assim. E veio um iluminador, era uma vez. Esse iluminador, eu não sei se para venda vai ser assim. Ou ele é só no formato de brinde. Esse iluminador aqui. Ele é mais rosadinho. E é dessa linha do lançamento. No stand da Nina Makeup, tinha uma ativação lá, que era tipo um jogo com algumas bolinhas. E veio esse batom aqui. Também é um batom marrom. Eu gostei bastante da embalagem, uma embalagem diferente. E essa tonalidade, parece que puxa para o marrom, um pouquinho vinho. Achei um tom bem clássico, assim, bem bonito. Fica um pouquinho avermelhado. Acho que faz essa mistura, né, de marrom, um pouquinho mais puxado para... quase para um vinho. Achei bem bonito. Mais uma marca de cabelo, vocês viram que tem bastante coisa de maquiagem. É a marca Plankton. Essa marca eu não conhecia, eu estava passando lá na feira. Aí as meninas me chamaram. E vieram dois produtos aqui, super liberados, indicados para curvatura. Um é indicado para curvatura ondulada, cachada e crespa, e outro para cabelo ondulado. O que é indicado para todas as curvaturas é essa geleia nutritiva, super liberada. E pra mim veio também esse creme de pentear para cabelo ondulado. Estou super curiosa para testar os dois produtos juntos no meu cabelo. Muito obrigada, Plankton. Seguindo aqui nos produtos de cabelo, uma outra marca que eu visitei, o Stand, foi a Tresemê. A Tresemê estava lá com a Unilever, né, com o grupo Unilever. E vieram aqui dois produtos de cabelo. Um deles é esse brilho lamelar, é um sérum de tratamento. Aqui diz que tem um blend de óleos nutritivos para passar no cabelo. Então veio esse produto aqui, eu acredito que seja lançamento. E veio mais um produto que é um óleo. É da mesma linha, brilho lamelar. E é um óleo finalizador. No Stand da Nupil, a Nupil é uma marca de cuidados com a pele. Eles estavam com o lançamento de uma linha de produtos para pele sensível, que é essa linha aqui. Essa linha que tem a tonalidade mais roxinha. Então eu lembro que tinha o gel esfoliante, o tônico, isso, o tônico e também o sabonete líquido facial. E no press kit veio uma loção adstringente facial. Não é dessa linha do lançamento, é uma linha que eles já tinham, essa loção adstringente. Então é para passar depois de lavar o rosto, para acalmar a pele. Aqui diz que tem aloe vera e ácido salicílico também. É indicado para pele mista e oleosa e testado dermatologicamente. Já falando nisso, em produtos de pele, tinha um stand do Sebrae e alguns outros empreendimentos que eram ligados mais nessa questão sustentável. E no stand do Sebrae veio uma esponjinha, que é uma esponjinha de limpeza facial. Essa esponjinha aqui, da Forever. E ela vem com uma bateria aqui, a gente aplica o sabonete facial e vai passando aqui no rosto. Outro stand que eu visitei foi o stand da Balne. A Balne eu já mostrei aqui uma resenha completa de maquiagem. Eu gosto bastante de usar os produtos da Balne. E a Balne tinha vários lançamentos também, de produtos de maquiagem, aumentou a linha de blushes, tinha lip tint, vários lançamentos. E no press kit vieram três produtos. O primeiro que mais me chamou a atenção foi esse gloss, o Hydra Luminous. É um gloss bem bonito, bem brilhante. Passei aqui para mostrar para vocês. E tem um cheirinho bem docinho também. Além disso, veio um lápis, delineador de olhos. E veio um serum, um serum gel, que é para passar nos cílios e também nas sobrancelhas. Outro stand que eu fui e que eu gostei muito. Eu lembro que na última Beauty Fair eu não consegui. Eu tinha conseguido horário, mas eu acabei perdendo e esse ano deu super certo. Que é a Klaes Vogue. É uma marca de acessórios para maquiagem. Eles fazem como se fosse uma lavanderia mesmo, para a gente entender como lavar esponjinhas de maquiagem, pincel. Então a gente consegue ter toda a experiência para sentir a textura também dos produtos que eles têm. Foi bem interessante essa imersão ali, essa experiência no stand. E veio aqui da Klaes Vogue um produto que é para colocar água e borrifar no rosto. Dá para colocar antes da maquiagem, dar aquela hidratada na pele. Então aqui essa... Não sei se... Aqui fala um spray, né? É só colocar água aqui e depois para hidratar e refrescar a pele. Gente, adorei isso daqui. Uma super ideia. Veio também esse pincel, que é um pincel delineador. Então ele vem aqui já com essa... Ele vem inclinado mesmo para ajudar a fazer o delineado. Achei super chique, nunca tinha usado pincel assim. O produto que eu testei lá no stand é esse Brush Cleanser. É realmente para lavar o pincel. Então é como se fosse um sabonete aqui. E nessa parte da tampa já tem como se fosse uma esponjinha. Então a gente passa o pincel e depois já ajuda a tirar, como tem uma esponjinha que tem uma textura, já ajuda a limpar o pincel aqui mesmo. Então com essa textura o que fica ali de resíduo de produto já começa a sair. Gostei muito o que veio no press kit. Vieram também um outro acessório, que é indicado para acabamento das sobrancelhas. Então tem dois lados aqui. Um mais que parece um pente e outro que parece mais fofinho do outro lado. Veio também esse suporte que é para pincel. Eu acho que é para ajudar a não... Às vezes para colocar na necessaire, né? Colocar como se fosse uma capinha no pincel. Vieram também essas esponjas compactas. Aqui diz que são esponjas comprimidas. Então tem várias esponjas. Eu realmente não sei como usa. Se quando tira precisa molhar e depois ela expande. Da marca Jacques Janine, que estava dentro do stand da Ikezaki lá na Beauty Fair, veio uma máscara. Jacques Janine é uma marca de salões mesmo, de beleza, super chiques. E aqui veio uma máscara capilar. Super cheirosa, gente. Assim, eu estou super, super curiosa para testar essa máscara. E veio também esse outro produto, que é uma blindagem mágica. Teve uma palestra, uma exposição sobre essa linha de produtos. Então é bem interessante. Aqui diz que precisa de algum tipo de pressão, né? Para depois conseguir fazer essa blindagem no cabelo. Então eu não conhecia. E eu quero testar super também esses produtos. Próximo stand que eu visitei foi da Fale Beauty. A Fale Beauty é uma marca de produtos voltados para pele e também para o cabelo. E eles estavam com esse lançamento aqui, que é a linha Melanina. E é uma linha pensada realmente para peles negras. Então os produtos, eles foram realmente pensados para quem tem pele negra. E eu já tive uma explicação lá no stand também. Então, por exemplo, o pó translúcido é um pó que pode ser usado em todos os tipos de pele. Mas tem esse foco, né? Para pele negra também. Eu achei super interessante a explicação. E eles terem realmente feito uma linha específica para isso. Então tem esse pó translúcido. E eles disseram que esse pó, ele se adapta de acordo com o pH da pele. Então qualquer pessoa pode usar. Mas foi desenvolvido, como eu disse para vocês, especialmente para quem tem pele negra. Veio também um sabonete facial glicerinado. E veio uma amostra de uma máscara facial calmante. Nesse stand ele estava explicando super bem. Atenderam super bem também. E veio um press kit nessa caixa super fofa. E para finalizar, eu passei também no stand da Felps. A Felps tinha um lançamento de produto que é da linha Brilho de Verniz. E eles entregaram esses três sachês, esse trio de sachês. Então o lançamento é dessa linha azul, Brilho de Verniz. Mas tem essa outra aqui também, que é o de Marula, de hipernutrição. E o Hidra Brilho, que é da embalagem vermelha. Então esses foram os recebidos da Beauty Fair. Me contem aqui quais desses recebidos vocês querem que eu teste aqui no canal. Se vocês têm curiosidade, que eu mostre algum aqui especificamente para vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E também me seguir nas outras redes sociais, que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo.